E aí, DJ Dudu Rod Vamo naquele pi Aê DJ MDZ17, solta o beat aí Pra essa filha da puta balançar Depois do bailão, vamo cair pra minha teta Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na 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 tua buceta Garota, você tá muito safada Ô garota, tu tá muito safada Joga na buceta, na onda da bala Joga na buceta, foi na onda da bala Joga na buceta, na onda da bala Joga na buceta, foi na onda da bala Joga na buceta, na onda da bala Joga na buceta, foi na onda da bala E aí, DJ Dudu Rod Vamo naquele pi Aê DJ MDZ17, solta o beat aí Pra essa filha da puta balançar Depois do bailão, vamo cair pra minha teta Hoje a festa é na minha goma Eu vou socar tua buceta Hoje eu vou botar tudo na 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 tua buceta Garota, você tá muito safada Ô garota, tu tá muito safada Joga na buceta, na onda da bala Joga na buceta, foi na onda da bala Joga na buceta, foi na onda da bala